No canal Ghosts você jamais toma nerf, agora o cupom da Ghosts tem 20% de desconto, link na descrição. Fala aí seres humanos, Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez vamos trocar uma ideia sobre o Albion que no último dia 10 de abril ficou de graça pra galera, então pra nós pobres mortais ficou mais fácil de dar uma olhada, dar uma testada eu dei uma jogadinha lá, devo ter mais ou menos umas 10 horas de game, fiz uma live do Albion deu pra trocar uma boa ideia com a galera que já jogava também, que tava presente lá e deu pra criar uma boa definição de como o jogo funciona, então vamos falar um pouco sobre isso aí. Pra começo de conversa eu acho que a primeira barreira que você tem que vencer aí com relação ao Albion é o formato da câmera né, que nós já conhecemos que é o isométrico, que é aquela câmera que fica fixa numa posição e você não consegue girar ela em nenhuma instância, a imagem que você tá vendo ela vai ficar naquele ângulo o tempo inteiro. O outro lance é que o combate ele é baseado no point to click né, você tem que clicar pra andar, clicar pra mirar, clicar com tudo basicamente você vai utilizar bastante o mouse pra se movimentar, algo comum aí pra quem tá familiarizado já com Path of Exile, Diablo ou até mesmo o LOL. Se você passar por essa barreira aí da câmera isométrica e o combate de clicar pra andar é bem provável que eu vou te dizer agora, vai te agradar bastante. Um outro elemento muito positivo do Albion é essa pegada sandbox que ele tem apesar dele não possuir o elemento que eu acho que é o mais importante né, pra um jogo sandbox que é a possibilidade do jogador né, mudar o relevo né, como um todo tipo Minecraft né, onde você pode cavar buracos, construir, construir não né, mas fazer uma montanha de fato, destruir uma montanha você praticamente tem domínio sobre o relevo né, eu acho que essa é a característica mais importante de um sandbox. Mesmo que o Albion não tenha esse elemento, ele ainda possui vários outros elementos que fazem com que o jogo ele tenha que o impacto do jogador ele seja muito grande dentro do jogo né, por exemplo, todos os equipamentos que existem dentro do game são produzidos pela própria comunidade, pelos próprios jogadores não tem aparentemente um monstro que você mata e vai dropar um equipamento que você precisa você de fato tem que ir lá pegar os materiais e construir ou esperar que alguém faça isso e compre pra você comprar né, aquele material de outro jogador. Uma outra característica também, sandbox que o jogo possui é o fato dele não ser exatamente linear né, você não vai percorrer exatamente aquele mesmo caminho que os outros jogadores vão percorrer ao mesmo tempo né, você tem essa liberdade durante a sua progressão de pegar os materiais ou buscar os equipamentos que você precisa em lugares diferentes daqueles que outras pessoas estão fazendo mesmo que elas estejam no mesmo tempo de jogo que você está. Como a gente já conversou aqui no canal sobre isso antes né, essa característica é muito positiva e pode ser também muito negativa né porque o fato de você não ter um caminho certo pra percorrer pode fazer com que novos jogadores fiquem um pouco perdidos né, aquela história, você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser, mas e aí, o que eu faço né, isso acontece bastante a gente já trocou essa ideia, mas no final das contas é isso, o Albion te dá essa liberdade de progressão essa liberdade de explorar o mapa né, na medida que você quer, sem te obrigar a fazer nada especificamente em um momento específico. O jogo não possui definição de classes né, ele possui uma liberdade de armas que você pode utilizar e o seu personagem pode utilizar qualquer uma delas, se você quiser virar um mago, você pega um cajado, se você quiser virar um guerreiro, você pega uma espada, se você quiser virar um arqueiro, você pega o arco e utiliza. Tudo vai mudar só de acordo com a arma que você escolher, você não necessariamente vai escolher uma classe no início do jogo, você vai escolher o personagem e de acordo com a arma que você utilizar, ele vai ser daquela classe específica né. E um outro detalhe muito interessante é que as habilidades do personagem, elas estão vinculadas ao equipamento que você utiliza, você vai pegar uma espada e ela vai te dar uma liberdade ali de escolher entre duas skills diferentes, você vai escolher qual delas e essa skill vai aparecer na sua barra automaticamente. Então quem define quais habilidades você vai utilizar são os equipamentos que você pega durante o jogo. O jogo também não possui nenhuma progressão de levels né, o seu personagem ele apenas vai ganhar conforme você vai progredindo alguns pontos que estão relacionados aos equipamentos que você pode utilizar e os equipamentos que você pode craftar. Conforme você vai utilizando equipamentos de um certo tier, ele vai possibilitar que depois disso você possa utilizar equipamentos daquele tipo, só que mais forte, tier 1, tier 2, tier 3 e por aí vai. Então você precisa utilizar equipamentos do tier 1 por um tempo né, pra poder habilitar a possibilidade de você utilizar equipamentos do tier 2 e assim sucessivamente. Então, da mesma forma funciona o sistema de craft né, conforme você vai craftando equipamentos do tier 1, você vai habilitar o craft do tier 2 e aí você vai progredindo pra poder craftar equipamentos de tiers mais altos também. Dessa forma o jogo basicamente no início ele se resume a você treinar né, com os equipamentos que você tem pra poder habilitar a possibilidade de utilizar equipamentos mais fortes, pra você pegar materiais necessários pra craftar esses materiais mais fortes ou vendê-los né, pra comprar no mercado de outra pessoa que fez. A princípio, até o tier 4 se eu não me engano, você consegue pegar os materiais todos em partes seguras, por assim dizer, do mapa né, onde você não vai ter nenhuma interferência a não ser dos próprios mobs que ali estão. Quando você começa a subir pra tiers mais altos, se eu não me engano, do tier 5 pra cima, você só consegue pegar os materiais em mapas de PVP aberto full loot. O que isso quer dizer? Que nessas áreas, se você tiver lá e chegar um cara e te matar, todo o seu equipamento presente vai ficar no chão pra esse cara pegar e vice-versa, se você matar um cara ali também, você vai poder pegar os equipamentos dele também, de boa. Esse é um dos elementos que mais atrai jogadores né, pro Albion, essa parada de depois de um certo ponto o PVP ser algo constante né, que você precisa se preocupar constantemente, porque pra você pegar esses equipamentos você vai precisar visitar essas áreas e aí inevitavelmente você vai se deparar com o PVP de uma forma ou de outra. E um outro detalhe muito interessante é que talvez jogar de forma individual não seja o mais produtivo né, o Albion ele meio que força esse cenário onde você precisa estar em grupo né, com a sua guild ou com alguns amigos, pra você por exemplo estar procurando materiais que você precisa, enquanto os seus amigos vão te ajudando ali fazendo o trabalho de segurança né, e vai fazendo esse rodízio, enquanto um vai pegando os outros ajudam fazendo a segurança e vai fazendo esse rodízio, porque se você estiver sozinho é muito provável que você seja gancado por uma galera e perca todos os seus equipamentos ali. É uma forma interessante né, de fazer com que o trabalho em grupo ele aconteça dentro do jogo, e antes que você fique pensando, ah mas nossa vou perder todos os meus equipamentos quando eu morrer, meu Deus do céu não vale a pena. A diferença aqui né, é que os equipamentos no Albion eles não são, meu Deus o fim do mundo pra você pegar e conquistar né, pelo que eu tava vendo, o que eu ouvi a galera falando e pelo que eu vi em algumas lives também, a galera geralmente consegue craftar diversos sets pra deixar de backup já, então quando o cara morre ele só vai no banco dele lá e pega um outro set que ele já deixou pronto pra isso. Então acho que o conceito do jogo é exatamente esse, como você não tem esse absurdo de RNG, onde você precisa ficar esperando ele matar um bicho pra poder ter a sorte de dropar uma parada, tudo que você precisa fazer é continuar garimpando materiais, você crafta vários peitos, várias luvas, várias botas, várias armas e deixa aquilo guardado, pra quando você morrer você simplesmente pegar outra e utilizar. O lance é que não parece que é o fim do mundo pra você conquistar equipamentos assim razoáveis né, pra você entrar em combate. E sinceramente pelo que eu ouvi, pelo que eu li, não parece nada ruim, parece realmente muito interessante né, essa parada de você trabalhar com a conquista de materiais dessa forma, que é uma forma simples mas muito realista né, de você vai lá, você pega os materiais, você pega a madeira, você pega o minério, e pega o couro que você precisa, você fabrica os itens que você vai utilizar e beleza, se você morreu, realmente o cara pode ali no seu corpo pegar os materiais, mas você tem guardado de novo lá, você pode reutilizar, é uma forma interessante de forçar a interação entre os grupos, entre os amigos pra fazer coisas, é uma forma interessante de manter o PVP ativo né, o tempo todo, também em grupo né, principalmente, porque solo provavelmente você vai sempre sair no prejuízo, então é uma mecânica que não me parece ruim no geral né, eu acho que quando eu comecei a ouvir sobre o Albion, essa parada do full loot, ela também me desceu um pouco estranho, de pô vou ficar um tempão pra pegar meu equipamento, aí vou morrer e vou perder, mas a verdade é que você não vai passar um tempão tentando pegar o seu equipamento né, então não é bem assim. Com relação às dungeons do jogo, eu não tive muito tempo ainda de experienciar isso, mas pelo que eu pude perceber né, essa é uma percepção assim meio distante, as dungeons elas ficam espalhadas pelo mapa, você vê algumas portas brilhantes, você tem alguns portais, e você pode entrar nessas dungeons, mas o que eu entendi é que elas não são instanciadas, você entra lá e meio que qualquer pessoa pode entrar junto com você, eu imagino até que dentro dessas dungeons o PVP possa acontecer ali livremente, se tiver uma guild num GVG aberto ou de PK, talvez as pessoas possam até se tampar na porrada dentro das próprias dungeons pra fazer primeiro ali, mas a impressão que eu tive é que as dungeons elas não são instanciadas, é um lugar só e todo mundo entra ali pra fazer, seja lá o que tiver pra fazer, eu não sei ainda como é a questão de mecânicas, de chefes e tal, a primeira que eu entrei tava rolando já de ter um APT lá fazendo as coisas, os mobs eram extremamente fortes né, então eu morri assim quase que instantaneamente, mas eles já estavam lá fazendo, e eu entrei sozinho, podia ter atrapalhado eles, por exemplo, se eu tivesse entrado com outra APT né, então a gente tem esse conteúdo de grupo, porque deu pra ver que os mobs eles são realmente bem fortes né, então sozinho parece bem complicado de fazer, e parece que pode ter um grupo interagindo com outro lá dentro né, ao mesmo tempo na mesma dungeon, eu não sei se essa percepção distante de fato descreve como as dungeons funcionam, mas eu creio que eu vou precisar jogar mais um pouco, ou experienciar mais um pouco né, pra saber exatamente qual é a mecânica, porque parece ser um pouquinho diferente do convencional também, Ainda nesse contexto de grupos né, a gente também tem GVGs, eu não fiz também, mas eu vi vídeos no YouTube que mostram né, guilds estampando na porrada, parece que existe um contexto de guerras de território né, pra que guilds conquistem certos territórios, e parece que as guilds são beneficiadas também com os lucros que são gerados nesses territórios, de itens que são craftados, itens que são vendidos, eu também não sei exatamente a mecânica, mas existe um benefício em você conquistar territórios, existe né, a guerra também ali de guild contra guild também. Agora um elemento que eu não posso deixar de falar, é a loja de cash do jogo, primeiramente você tem ali o acesso ao premium né, que é aquele VIP de 30 dias que todo jogo tem, normal, que dá diversos benefícios, mas os benefícios que esse premium dá, nem são o mais importante, o mais importante é que você consegue comprar esse premium, diretamente com o dinheiro do jogo, quando você vai, quando você abre né, a loja de cash ali, você tem a opção de comprar o premium com o gold, que é o cash do jogo em si, que você compra com dinheiro real né, ou você pode simplesmente comprar com o silver, que é a moeda que você dropa no próprio jogo. Agora eu estou falando disso, é diretamente com o jogo, eu estou falando sem nenhuma interação com nenhum jogador externo, você vai lá no próprio painel do jogo, e vai comprar o premium com o silver, que você dropa jogando. isso cara, é simplesmente sensacional. E para melhorar a situação, você pode, não só comprar o item em si, que você está querendo, no caso o VIP com o gold, mas você pode comprar o gold em si, o cash, com o silver que você dropa do jogo. Existe meio que um leilão, de gold né, do cash, aonde tem uma cotação, oscilação lá do valor, por exemplo, hoje o valor do gold, um de gold né, que é um de cash, está valendo um mil e quinhentos silver, por exemplo. Você vai lá e compra o quanto você quiser. Então existe lá, uma oscilação, tem um gráficozinho mostrando o quanto que subiu, o quanto que desceu, e você pode comprar o cash do jogo, com o silver que você tem. Isso é simplesmente bizarro assim, para mim né, que eu que jogo Black Desert, eu fiquei até bugado, quando eu vi isso. Eu sei que o Albion não é o único que faz isso, mas sinceramente ver isso num jogo novo assim, sendo lançado é realmente, é muito legal cara, é muito maneiro, e é um ponto super positivo para o jogo, que ele dê esse acesso né, para o jogador ao item de cash, diretamente com o silver que você farma no jogo. O que eu não encontrei, foi uma loja de cash mais vasta. Quando eu abri a loja de cash, só havia o gold em si, para você comprar, e o premium. Eu não achei por exemplo, montarias, ou costumes, e coisas desse tipo assim, então eu não sei, é maneiro você ter acesso ao cash, mas o que dá para fazer com ele, é só o premium será? Talvez tenha sido só burrice minha, de não ter conseguido acessar mais coisas, na loja de cash, mas eu realmente não encontrei, nada de qualquer forma. Mas, ainda assim, você conseguir comprar, as coisas da loja de cash, comprar o próprio cash, com o silver do jogo, é simplesmente maravilhoso, e me fez até, me deu aquela vontadezinha, de passar pela barreira, da câmera isométrica, e do click para andar, que são dois gêneros, que eu não gosto muito, para ser sincero, mas, com esse formato de jogo, você fica até, pô, acho que eu vou dar uma chance, para esse jogo aqui, para ver qual é, porque isso realmente, é muito maneiro. de pontos negativos, que eu posso mencionar agora, assim, nem são coisas, né, muito grandes, é, o primeiro deles, é relacionado, aos personagens, que são meios gráficos, os personagens, são muito simples, né, e você acaba, não sendo, se vinculando muito a eles, né, eles não são muito carismáticos, assim, então, isso, às vezes, faz diferença, né, a galera gosta, em MMORPG, de personalizar o personagem, de mudar a cara, ali e tal, isso seria um bom elemento, mesmo com esses gráficos, né, daria para fazer algo do tipo, eu acho que o Albion, acaba deixando um pouco a desejar nisso, mas, né, também não é o fim do mundo, ninguém vai deixar de jogar o jogo, por causa disso, eu acho. Um outro probleminha, que eu acho que o Albion pode melhorar, é a interface dele como um todo, e a apresentação dos NPCs também, é meio confuso de você, você tem que guardar os NPCs, pela imagem dele em si, né, você não consegue ver o nome dele e tal, eu não sei se isso é uma tentativa, de fazer as coisas serem mais realistas, e eu, sinceramente, não sei se a gente precisa, desse nível de realismo, é, num jogo, né, é bom você ver na cabeça do NPC já o que ele faz, aqui você tem que estar sempre apertando o M, para se localizar no mapa, e procura no mapa qual que é o NPC, para chegar até ele, muitas vezes, para jogadores iniciantes, né, principalmente, é meio chato de você ficar procurando qual é o NPC ali, através do ícone dentro do mapa, né, porque no próprio jogo isso não é tão notável assim, eu achei que isso poderia ter sido um pouco melhor, né, podia ter sido feito de uma forma um pouco melhor, porque, tipo, se for falar de poluição visual, cara, quando você vai, quando junta um monte de players, né, fica uma poluição absurda, o nome dos players é gigantesco, né, cara, então, não sei se isso é muito uma justificativa, de qualquer forma, talvez com o tempo eu me acostume com isso, nem faça tanta diferença, mas eu acho que para jogadores novos é uma interface mais dinâmica, mais intuitiva nesse sentido de apresentação dos NPCs, na apresentação do mapa, ela seria interessante. No final das contas, galera, Albion é realmente um bom jogo, cara, parece que tem um potencial muito interessante, eu não sei por que ele se tornou free to play, qual foi a iniciativa, se ele estava com poucos jogadores, se o valor dele não estava sendo muito convidativo para a galera testar, de qualquer forma, agora, nesse momento, ele está com bastante gente, né, nos primeiros dias de free to play, a gente teve aí filas absurdamente grandes, de 6 mil, 7 mil pessoas, para conseguir entrar no jogo, hoje mesmo eu consegui entrar sem muitos problemas, mas eu entrei cedo, e num sábado, então, não sei se isso pesa muito, vamos ver por quanto tempo essas filas vão continuar acontecendo, mas, é um bom jogo, cara, é um bom jogo para se testar, para quem gosta de MMORPG, ele tem uma mecânica interessante, tem aí, um PVP, constante, intenso, não parece estar relacionado, nenhuma relação com RNG, eu acho que o jogo não tem RNG nenhum, o que é maravilhoso, parece que é só você ir lá, você pega os materiais, fabrica a tua arma, e vai tampar na porrada, parece que ele tem um foco muito mais, na diversão, em te dar, fazer com que você experencie o que o jogo tem para te dar, em termos de conteúdo, do que ficar fazendo você se matar, para conseguir um equipamento, que talvez você nem use, nem tenha onde usar. Um outro problema também, é o ping do jogo, que dependendo da região, eu aqui em São Paulo, estou pegando 150, 170, com a ajuda do no ping, eu consegui cair para 104, 120, 115, mas ainda continua um ping relativamente alto, como eu não experienciei o PVP, ainda não sei o quanto isso vai afetar, mas a gente sabe que quando o jogo não está com servidor aqui no Brasil, é sempre um problema, para gerenciar o ping, de qualquer forma, esse combate do jogo, talvez facilite um pouco, o ping não ter um impacto tão grande, mas, não dá para dizer que não é um ponto negativo, sempre jogar com ping alto, é complicado. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas, se eu tiver esquecido, comenta aí no vídeo, qualquer outra característica, que vocês acham relevante, assim, para quem está querendo conhecer, o Albion, talvez coisas que eu tenha deixado passar, que eu dei uma olhada, e dei uma explorada, para fazer outro vídeo depois, comentem aí, a minha opinião final, é que o Albion, é uma opção interessante, para quem está procurando um MMO, que conseguiu, né, cara, fazer isso, ele consegue oferecer conteúdo em grupo, ele consegue oferecer PVP, ele consegue te dar ali, os recursos de cash, sem ser pay to win, ele consegue te livrar do RNG, pelo menos até então, eu não vi RNG, eu não sei se tem necessidade, de você encantar equipamentos, em algum momento, mas, até então, parece que o RNG no jogo, é zero também, então é meio que aquele sonho, para mim, de fato, só faltou um combate action, e uma câmera 3D, de fato, para ele ser, ó, ali o top da balada, eu vou, o fato da loja de cash ser como ela é, me incentivou, a jogar um pouco mais do jogo, mas, realmente, para mim, assim, faltou o combate action, né, que seria assim, o ideal, para eu falar que o Albion, é o santo graal, aí do momento, mas, de qualquer forma, como eu disse no início do vídeo, se você não tem problema, com esses dois elementos, eu acho que o Albion, é uma opção, muito interessante, aí, está free to play, está na Steam, não tem porquê, você não dá uma testada lá, então, comente aí, você que testou, o Albion, o que você achou, qual está sendo a sua experiência, se tem mais algum problema, que eu não tenha visto também, eu estou procurando um pouco, mais informações, sobre o jogo da comunidade, para de repente, fazer outros vídeos aí, trocando uma ideia sobre, eu continuo jogando ainda também, para identificar novos elementos, e, talvez, eu vou dizer que é bem provável, que a gente tenha mais vídeos de álbum, aqui no canal, no futuro, vamos ver qual é, que vai ser aí, não deixe de me seguir, nas redes sociais, principalmente o Instagram, estou bem mais ativo lá agora, o link está aí na descrição, e é isso, quem puder curtir, compartilhar, esse nosso canal, ajuda demais, como sempre, e essa parada, aquele abraço, e fui!